Aí Felipe Coutinho Encara a marcação, tocou pro meio Ademundo, seu pé na esquerda bateu GOOOOOOOL É do Brasil Ó, tá todo mundo ali, ó Vai fazer merda Arnaldo, vai chutar ainda tudo bandido Olha lá, olha lá, chutou água no Gandula Esse filho da puta, tem que ser expulso Mesmo Arnaldo, se eu sou esse Gandula Eu dou uma voadora nas costas dele Olha lá, agora que ele virou, ó, quem tá com a bola Vai pegar a bola, na hora que ele vira eu dou uma voadora Nele Arnaldo, neta a porrada, olha lá, agora A voadora, ó, prau, tinha entrado nele Ele tinha fudido quando tinha dado uma Porrada na coluna dele Arnaldo É lamentável Miquel, é lamentável A atitude desse Gandula que não fez Nada, é um frouxo, é um frouxo Se fosse outra época, anos 80 É lamenta que o futebol era bom Gandula ia entrar em campo, mas ia cobrir ele na porrada Infelizmente, o futebol hoje em dia tá assim Mas vamos pro jogo, que o jogo tá uma merda É a primeira vez que a bola chega na área, hein Atenção, chegou o Vasco da Gama Chutou Porra, puta que par... Olha o que fez o jogador do Curitiba Aí chega o jogador do Vasco e manda pra puta que merda O cara tem uma oportunidade de meter o gol Olha o que que ele faz Quer dizer, não tem a mínima noção do que que é esse do oeste Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu não sei quem é que tá assistindo esse jogo Mas tá muito ruim, Miquel Porra, Arnaldo Eu não vou falar mais porra nenhuma Eu só tô aqui por causa do meu salário Por mim, eu nem vi nessa porra hoje